Fala galera, beleza? Aí galera, voltei com mais um vídeo pra vocês, essa vez um vídeo de CSGO aqui galera, e vamo lá. Galera, eu tô aqui no modo demolição, eu já matei alguns, eu já morri, ó mano, 3 barra 2, e esse aqui é o modo da bomba, mano, você desarma e arma a bomba, galera. Mas vamo lá, cês sabem mais ou menos como é que funciona, né? Vamo lá, eu tenho que armar a bomba, velho, então eu não vou ficar muito dando mole, não. Ah, 2, velho, cê é louco? Nossa, não dá, mano. Olha, tinha um cara dando tiro da esquerda e outro da direita, mano, não vale, mano. Isso daí é pela ação, velho. Vamo lá, galera, vamo lá, eu já matei, eu, mano, 3 barra 3, cê é louco. Tá uma bosta, mas tá bom, ó, outro, 8 barra 3, 7 barra 1, mano. Pra você cagar puto, velho, eu ia ficar puto, velho. Eu só matei boot, ó, ó, isso aqui que é isso, mano, nossa, que é dentro de FPS, frenética aqui, velho. Ah, velho, é por isso que eu não gosto, ó, mano, não sei. Ah, isso aqui dentro de FPS, que é chato, hein. Matei por gosto, tá bom. Velho, isso aqui não tá normal, mano. Nossa, eu matando morto, tá ligado? Tá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Acabou, mano. Ah, eu pensei que ia ser o destaque da equipe, mano. Ó aqui, mano, ó. Ó, ó, ó. Vai, vai, vai. Ah, não... Ah, fodeu. Fodeu. Peguei a bomba. Vé, estão lascados. Coitado, mano. Sou mal bichão, não nem arma bomba, galera. Eu mato tudo eles. Agora vem pra cá, ô, seu pão. Só. Como é a velha, eu acertei esse tiro, mano. Você é louco? Ah, não tá. Por que que agora não teve replay, mano? Não, quero ver o replay da minha morte aqui, ó. Eu acertei, velho? Não, eu não acertei o tiro, velho. O cara me deu um HS, praticamente. Mas tá bom, mano, tá bom. Não faz mal, mano. Sem quequê, mano. Sem negócio, sem caô, galera. Galera, se vocês gostam aí de CSGO, deixem muito seu like, ajuda na divulgação do vídeo do canal. Vamos lá, galera. Vamos crescendo, vamos jogando, vinho. E vamos indo, mano. Vamos indo, vamos indo. O feedback do canal tá bom, mano? Tá bom? Temos nem um mês de canal já. Quase 70 inscritos, galera. Quero agradecer muito, mano. Muito mesmo. De coração, vai ser mancado. Eu amo vocês, mano. Eu amo vocês. Nossa, mano. Olha, velho. Dois, mano. Dois e costinha, mano. Dois na costinha, velho. Já falei, mano. Sem negócio, sem caô, velho. Mano, 4 barra 5. Eu tava abando, mano. Tava 3 barra 2, é claro. Deu morri. Aí eu comecei a gravar, né, mano. Porque boot é foda. Boot se esquece. Comecei a gravar, mano. Como isso, velho? Sei lá. Eu apertei o botãozinho. Comecei a gravar. Daí eu percebi, mano. Vai, vou lá, vou lá. É, se... Mudou, mano. Ferrou. Mas vamos lá, vamos lá. Matar os caras. Eu gosto de matar gringo. Isso. Por quê, mano? Aí, ó. Cadê os caras, mano? Só tamo com o boot no time, velho. É, contando comigo, velho. Acabou, mano. Já era. Já só tô morrendo essa partida, mano. Tomar banho. Tomar banho. Vamos lá, velho. Vamos lá. Vai ser, vai ser, vai ser. Eu vou ficar melhor, mano. Vou ficar melhor. Pode ter certeza, velho. Vai ser legal quando eu tiver competitivo, galera. Aí vai ser massa, mano. Já tô upando já, galera. Vai... Porque eu acho que no próximo vídeo, CSGO, já tô upado já, mano. E sexta-feira, galera, não se esqueça do nosso vídeo de... Do Crafting Dead, né? O segundo episódio. Feedback foi bom, então eu vou trazer o segundo episódio. Ah, parabéns, mano. Três contra um. Orra, mano. Aí é surro de pau mole, velho. Isso é louco. Eu vou até ver minha morte aqui, mano. O cara tava bem de boa recarregando lá, mano. Olha. Nossa, essa pistola é pelona, mano. Isso é louco. Ela é mais rápida que a minha metralhadora, mano. Ela tá perdendo feio, mano. Ah, não. Tamo ganhando por um ponto, mano. Uhul. Uhul. Ha, ha. Você obteve a conquista. Ah, não deu pra me terminar de lembrar. Eu prefiro pistola que essas doze, mano. Eu joguei bem de doze uma partida só, mano. Eu sei que eu tô falando pra caramba também, né, mano. Mas não cai mal. Tô aqui pra falar, mano. Olha lá. Meu Deus do céu. Dos quatro por aqui, mano. Não veio mais por aqui, mano. Não é pau. Não veio. Você é louco, mano. Esses caras da pelona, velho. Aí, ó. Batalho com a gente, mano. Você é louco. Treze pontos, mano. Que vergonha. Cinco barra oito. Que vergonha mais ainda, mano. Desculpa pela minha voz, galera. Aqui é a gripe. Toma bem, né, gripe, mano. Ah, graças a Deus, mano. Mudou. Saiu pelas armas e já entro de novo. Ah, meu Deus do céu. É, se eles iam por lá, provavelmente eles vão ir por lá, porque eles são espertos também. Que vergonha mais ainda. Que vergonha mais. Que merda, mano. Olha lá, mano. Quase matei esse cara ali da esquerda, mano. Faltou o quê? Dois, três tiros pra matar o cara. Nem isso. Ah, não. Ah, os caras ganharam, velho. Ah, mano. Ô, mano. Não vale isso, é pela ação, né. Ah, eu vou por aqui, velho. Eu vou por aqui, mano. Já que todos vão por aqui. Nossa, agora eu matei dois, mano. Agora eu fui dois. Matei? Ué? Eu fiz o pum, não sei que eu tinha matado, mano. Não faz mal, galera. Eu matei um e peguei a granada. Aí é bom, mano. Ó o cara, mano. Ó os caras, mano. Deixar a granada, né, mano. Melhor. Vamo lá, vou fazer assim, já, mano. Puta, velho. Perdi a granada, mano. Ei, vida. Posso escarar, destruir o outro aqui, mano. Ah. Matei, mano. Vamo lá, velho. Vai, 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 vai. Isso, mano. Aí é assim, ó. Jogandinho, mano. Boa, velho. Deu cobertura, mano. Aí sim, velho. Assim é massa jogar, galera. Olha lá. Viu? Já melhorei, mano. 8 barra 10, viu? Tô aqui de arma, pelo menos. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Estrategia, galera. Um na frente, outro atrás. Um na frente, outro atrás. Hum, que boi lá. Ah, velho. Um prank. Isso, 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 isso. Isso mesmo. Ah, me papou, mano. Não vale, velho. Ninguém me exisca, mano. Ó, mano, cara, velho. Pare, mano. Ah, cara, você me matou porque foi a HS, cara. Eu preciso de vir, mano. Pra ver replay da minha morte, mano. Cara, só me matou porque foi a HS. O cara tava pegando esse maldito ainda. Mentira, velho. Dei um tiro no cara, praticamente. Não, dei, né, mano. Não foi tanto, assim. Ah, os caras tentando faquia, mano. Vamo lá, mano. Você fala muito. Fala muito. Vamo lá, velho. Vamo matar, vamo matar, vamo matar, vamo matar, vamo lá. Galera, vão deixando nos comentários o que vocês querem de especial de 100 inscritos, galera. Que eu vou trazer, mano. Eu vou trazer, velho. Ei, meu Deus do céu. O cara me matou de pistolão, mano. Olha, velho. Nossa, se tivesse campo pegado, mano, também. Deixa eu saber. Morreu. Faliceio. Faliceio. 8 barra 12, mano. O importante não é o frag, eu acho que, galera. O importante é você jogar, mano. Mentira. Também o frag importa assim, velho. Só tipo assim, vocês não entendem. Não é o importante é jogar. O importante é ganhar, né, velho. O importante é ganhar, mano. Não é, mas o frag também ajuda a ganhar, né, mano. Então, vamos melhorar esse frag aí, mano. Vamo lá. Tá na hora, né, mano. Ai. Eita, jão. Ah, olha, velho. Mano, olha, mano. Ah, velho. Eu, mano. Sem caô. Sem caô. Sem neurose, sem caô, mano. Nossa, mancata, cara, mano. Campegandinha ali, velho. Aê, mano. Vamos lá. Nossa, quase. É, nós estamos levando... Uma surra, né, mano. Podemos dizer assim. Puta, tem, madafaca. Galera, eu vou do meu jeito, mano. Ai, eu ia dar uma desperta, mano. Não vou não, mano. Desperta, não. Na verdade, é burrice, mano. Mas foi mal. Cadê os caras agora? Olha, velho. Para, mano. O cara só me dá HS, mano. Sem neurose, sem caô, mano. Parece que essas 12 vermelhas, essas 12 com pintura, são personalizadas. Essas porra, mano. Olha só os caras, mano. Invadindo base, velho. Olha que massa a 12, mano. Cê é a... Cadê o outro? Cadê a 12 do outro? Nossa, cara, mano. Tô campe... Tô campeando, mano. Olha os caras, mó vida louca, velho. Campeandinho só, né, velho. Já entendi, mano. 8 barra 14, que vergonha, mano. 10 barra 7, velho. Mano, eu vou tentar agora. Vou tentar. Sei lá, mano. Eu buguei nessa arma aqui, velho. Sei lá, eu dou tiro lá no mato. Vou querer ficar campeando de novo, ô seus porra, louca. Como é que eu não matei, mano? Olha quando tiro dentro do cara, velho. Ô, velho. Ah, agora eu fiquei puto, mano. Ah, velho. Para. Tá me morreu, escuzão. Ah, vá, Cristão, vencedor, mano. Ah, vá. Por quê? Porque eu sou ruim pra caramba, mano. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Peço muito seu like, seu ajuda, mano. Seu ajuda. Sua ajuda, galera. Divulgue o vídeo, divulgue o canal. Vou ficar muito feliz mesmo, galera. E se quiser jogar CSGO comigo, deixa nos comentários. H1, 1, 1, tudo, galera. Beleza? Valeu, falou e fui!